Música Representar a equipe Freestyle Team Joginho Joginho é ela, Bianca Banda Aplausos 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 Na piedade Aplausos 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 Sem muita perseguição, sem meu truque esponhado Dejeito de conflito, troca a posição Larando no ar de ar e ar, o principal de deferência Mostra bem definido, fala em chão, sou cara forte Usando a pô! A caçada, a cacada, a palha, a palha do chão E a palha do chão, a palha da cabeça, a palha do chão E a palha do chão, o chão, o chão, o chão, o chão E a palha do chão, o chão, o chão, o chão, o chão Mas eu vejo, olha o olho, o que eu vou sentir O chão, o chão, o chão, o chão, o chão E o salve do chão, o chão, o chão, o chão E a palha do chão, o chão, o chão, o chão E o salve do chão, o chão, o chão, o chão E o salve do chão, o chão, o chão, o chão E o salve do chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão O pano é branco, revela a cana da equipe, Chaco Vaipitinho, é ela, Júlia Luíza Sanko, score! O pano é branco, revela a cana da equipe, Chaco Vaipitinho, é ela, Júlia Luíza Sanko, score! O pano é branco, revela a cana da equipe, Chaco Vaipitinho, é ela, Júlia Luíza Sanko, score! O pano é branco, revela a cana da equipe, Chaco Vaipitinho, é ela, Júlia Luíza Sanko, score! O pano é branco, revela a cana da equipe, Chaco Vaipitinho, é ela, Júlia Luíza Sanko, score! O pano é branco, revela a cana da equipe, Chaco Vaipitinho, é ela, Júlia Luíza Sanko, score! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.